Olá, o Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre a importância do cuidado com o meio ambiente na prevenção de doenças. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o Superintendente de Licenciamento e Controle Ambiental e Animal da Prefeitura Municipal de Santa Maria, o Gerson Vargas Peixoto. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Camila? Seja bem-vindo ao Câmara Entrevista. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço também por ter chamado a Secretaria de Meio Ambiente para fazer presente aqui e a gente sabe que saúde e meio ambiente são dois temas que têm uma relação bastante forte, bastante grande e os efeitos de um interferem no outro. Então, para a gente começar nossa entrevista hoje, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a Política Nacional de Saneamento, que é o que norteia também o trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É, a gente tem, através da Política Nacional de Saneamento, quatro eixos que são resíduos sólidos, drenagem urbana, águas pluviais, no caso que se inclui na drenagem urbana, tratamento de esgoto e tratamento de água. Dentro desses eixos, cada município é responsável pela elaboração de um plano municipal de saneamento. Nós temos o nosso plano dentro do município e dentro desse plano a gente tem um norte para as ações do município na área do saneamento. E é bastante importante ressaltar que dentro desses eixos existe uma relação bastante forte com a saúde da população. A questão do destino de resíduos sólidos, o correto tratamento do esgoto e correto destino desse esgoto. A questão da drenagem urbana, os cuidados que tem que ter com as nossas águas pluviais, a questão do manuseio dessas águas, os nossos cursos hídricos e também os cuidados que a gente deve ter com a água tratada. Até na utilização de poços artesianos, então a gente tem que ter um cuidado bastante grande nesses quatro eixos. É bastante abrangente o trabalho da Secretaria, mas eu gostaria de começar falando sobre os resíduos sólidos. O que são esses resíduos sólidos e qual o destino adequado para o encaminhamento desse material? Hoje a gente tem dentro dos resíduos sólidos, também temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela nos dá uma direção quanto à questão da destinação dos resíduos e também a sua classificação. Dentro disso daí a gente tem os resíduos que são considerados como os domésticos, que é o resíduo comum que é gerado na nossa casa, que ele inclui restos de alimento, restos de banheiro e esses outros resíduos. E temos os resíduos que são considerados especiais também, que são os eletroeletrônicos, materiais perigosos que são gerados não só na nossa residência, mas também no município como um todo, em diversos outros empreendimentos. E temos também a questão da linha branca e resíduos da construção civil. Então dentro desses resíduos a gente tem a destinação adequada para cada tipo. O município hoje é responsável pela coleta dos resíduos domésticos e os restantes dos resíduos, cada pessoa ou cada gerador fica responsável pelo seu destino. A gente tem empresas na cidade que recebem materiais eletrônicos, a gente tem a linha branca também que é coletada por algumas empresas na cidade. Resíduos de serviço de saúde tem uma coleta específica que não é do município. Cada setor gerador é responsável pelo seu destino. O município na verdade ele contrata uma empresa terceirizada para dar o destino dos resíduos de saúde, dos postos de saúde. Por quê? Porque o município é responsável pelo material gerado ali, pelo resíduo gerado. E a gente também tem os resíduos da construção civil, que são resíduos que também existe destino dentro do município. Essa questão dos inservíveis, a questão da linha branca principalmente, vamos falar primeiro da linha branca, da linha branca ou da questão dos medicamentos, onde é que a população encontra a informação desse destino adequado? No site da prefeitura? Onde é que a gente pode encontrar? Isso, a gente tem no link da Secretaria do Meio Ambiente, dentro do site da prefeitura, a gente tem informações que tratam sobre o destino de cada resíduo. Ali tem uma série de empresas que recebem, que se cadastraram junto ao município para a divulgação do recebimento. E essas empresas, algumas têm um custo para o recolhimento e também tem as empresas que o município hoje é responsável por proporcionar à população essa coleta. Dentro da linha branca, é importante ressaltar que inclui o refrigerador, o fogão e alguns outros utensílios domésticos, esse material a gente tem o destino. Essas empresas recebem o material, fazem a descaracterização do resíduo e destinam para os locais onde vão reutilizar cada equipamento do resíduo que foi coletado. Você falaste um pouquinho sobre a questão dos restos de materiais de construção. Muitas vezes o que a gente vê que acontece é que o pessoal encaminha esses resíduos para regiões periféricas da cidade. E aí acontece que aquele resíduo fica lá e se a população vir alguém descartando esses resíduos de forma incorreta, como ela deve proceder? A gente tem um descarte bastante frequente nas regiões periféricas do município de resíduos da construção civil. Em Santa Maria a gente tem um alto índice construtivo, seja em reformas, construção de novos edifícios, edificações, condomínios e etc. E a gente tem duas empresas no município que recebem esse tipo de material. Então hoje o descarte que está sendo feito é realmente de forma inadequada. E uma questão que eu acho que é bem importante a gente ressaltar é que a gente deve cobrar a população em si ou a empresa que contratar esses serviços, o serviço de tele em túlio, para a correta destinação. Eles devem cobrar também a certificação de destino final, porque muitas vezes a gente acaba pagando, eu falo a população em geral, acaba pagando para uma pessoa destinar aquele material, mas tu não tem a certeza de que esse material vai chegar até o aterro específico para esse tipo de material. É importante a população fiscalizar, ser os olhos da Secretaria de Meio Ambiente dentro desse descarte regular e possível sempre anotar a placa do veículo que está descartando e entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente ou se cadastrar através de um link da Secretaria onde é que tem resíduos. A pessoa pode protocolar a denúncia dela através desse caminho no próprio site da Prefeitura. Certo. E uma vez que os resíduos já se instalaram nessas regiões, quais são as medidas que a Prefeitura está tomando para que haja a limpeza desses locais? Hoje no município a gente tem cadastrado em torno de 180 focos de resíduos. O que são esses focos? É resíduo da construção civil, algum material inservível, até eletroeletrônicos são encontrados nesses locais e diversas outras roupas e diversos outros materiais. Hoje a Prefeitura tem feito o cadastramento desses focos, é feito o recolhimento desse material, cada material vai para o seu devido lugar e o restante do material que não tem um destino adequado, ele é descaracterizado e encaminhado para um aterro sanitário. Então a gente tem um bastante, os descartes hoje que existem nesses 180 focos, eles têm uma gama bastante variada de resíduos. Então muitas vezes a população pede para alguém retirar da sua residência ou alguma empresa pede para um carroceiro ou alguma outra pessoa que tem um caminhãozinho, alguma coisa, retirar. E esse material quando a gente não sabe para onde ele está indo, não cobra a certificação do destino final, esse material acaba indo para a beira de um curso hídrico, para um terreno baldio, uma área verde do município. Então hoje a gente está fazendo o recolhimento desses focos, só que são 180 focos, então é um número bastante grande e a gente tem um limite mensal para recolher esse material. Porque todo esse material recolhido é custo para o município e automaticamente é custo para a população. Então muitas vezes a gente deixa de investir ou implantar uma área verde no município, uma praça, ou melhorar uma praça, para poder atender essa demanda do descarte irregular. Então é um problema bastante frequente no município que a gente tem que buscar uma solução para isso. Certo. Outra questão relacionada à política nacional de saneamento é a questão das fossas irregulares também. A questão da população estar atenta para o destino desse esgoto. A gente poderia falar um pouquinho sobre isso? É importante esse item aí, porque hoje a gente tem a rede coletora do município, que é, na verdade, é terceirizada também, a Corsã hoje que cuida da parte do tratamento de esgoto. Então, desses locais que tem rede, é importante observar a correta ligação. A gente tem áreas no município, na região central tem edifícios, residências que não se ligaram a rede de coleta de esgoto. Então, muitas vezes, tem blocos que a parte da frente está ligada na rede de esgoto e a parte de trás, por estar em um nível mais baixo, é largada nos nossos cursos hídricos. Embora o curso hídrico esteja canalizado, ele vai chegar em um trecho, ele vai desaguar em algum outro curso hídrico e ele vai chegar em um trecho que vai causar o mau cheiro, contaminação daquele solo, contaminação da água. Então, é importante que a população comece a cobrar dos seus condomínios, verificar dentro da sua residência se não há um destino inadequado desse efluente. Então, isso daí é bem importante porque é inadmissível a gente, no centro da cidade, com rede coletora ao entorno, tu ainda sentir o cheiro de esgoto dentro dos nossos cursos hídricos, nossos bueiros. E muitas vezes, também é canalizado para o próprio pluvial, que acaba chegando até os nossos cursos hídricos. Então, essa descontaminação dos cursos hídricos que a população cobra, tem que começar pela própria população. Então, hoje o nosso curso hídrico está contaminado porque está sendo destinado o esgoto de forma inadequada. Em locais que não há a rede coletora de esgoto, deve-se obedecer o próprio código de obras, que menciona que tem que ter o tratamento alternativo, que é fossa, filtro e sumidouro. Então, isso é bem interessante e tem que ser um sistema de tratamento eficiente para a quantidade de pessoas que hoje habitam na residência. Então, esse sistema vai dar um pré-tratamento, vai tirar aquela carga poluente mais pesada daquele efluente e vai descartar esse material de forma mais adequada. Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco, então, falando mais um pouquinho sobre o meio ambiente e a prevenção de doenças. E no próximo bloco, também, o Gerson vai falar um pouquinho sobre a questão de quais doenças podem ser ocasionadas desse descarte incorreto do lixo. Então, voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Venha para a 25ª Feicopi. Feira Internacional Jubilar do Cooperativismo. E para o 3º Fórum Mundial da Economia Solidária. De 12 a 15 de julho, no Centro de Referência, Dom Ivo Lorchaiter. Reitor Campos, próximo à Basílica da Medianeira. O maior evento de economia solidária da América Latina. Participe! 25ª Feicopi. Aqui, uma outra economia acontece. Olá, voltamos com mais um Câmara Entrevista. E hoje estamos recebendo o Gerson Vargas Peixoto, que ele é superintendente de Licenciamento e Controle Ambiental da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E o nosso assunto é a prevenção de doenças relacionada ao cuidado com o meio ambiente. Então, Gerson, eu gostaria que tu falasse um pouquinho quais as doenças podem originar esse desleixo com os resíduos sólidos, com os inservíveis, né? O que pode ocasionar? Hoje a gente tem uma gama de doenças que são causadas, que tem como causa direta as alterações pontuais no meio ambiente. Então, hoje a gente está vivendo um surto de toxoplasmose. Temos também a leptospirose, chikungunya, e tem uma série de doenças que qualquer alteração ambiental de forma drástica, ou contaminação do meio ambiente, ela pode ocorrer um surto inesperado. Então, a importância dessas questões, se tu for pegar dentro das questões dos resíduos, hoje a gente tem um problema bastante grande nas cidades, é a questão da coleta de resíduos, ou essa catação feita, né? Onde essa população leva o material para as residências e mantém armazenado o resíduo, né? Embora parte reciclável, mas muitos outros materiais acabam indo junto, até porque a população acaba pagando para alguém levar esse material, e esse material muitas vezes acaba chegando até a casa desse catador, né? Desse acumulador. E as pessoas estão se tornando também acumuladores. Muitas pessoas que hoje fazem a catação se tornam acumuladores, e ali tu começa um ambiente propício para a proliferação de diversas doenças. Então, tu tem a questão do rato, né? Tu começa a ter diversos vetores se proliferando naquela região, onde o rato atrai o gato, barata, então vários transmissores de doenças, né? Nesse sentido, Gerson, recentemente a Comissão de Resíduos Sólidos aqui da Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública, em que tu participou, em que vocês levantaram que cerca de 60% das doenças têm origem animal, né? Tu falou na questão dos ratos, dos gatos, então, essa questão, qual a importância de haver um controle dessa população de gatos, cachorros, que andam pelas ruas, né? É, isso a gente tem que começar, em primeiro momento, a trabalhar na questão da responsabilidade de cada um em cima do animal. Hoje, se eu quero ter um animalzinho de estimação, eu tenho que ser responsável por ele até o final da vida desse animal, né? E assim, dar os tratamentos adequados para esse animal. Evitar que esse animal fique solto na rua, né? E, para isso, o município vai conseguir trabalhar com o controle populacional. Não adianta a gente começar a castrar, castrar, castrar esses animais, e cada vez mais a população começar a acumular mais animais, e daí vão para uma determinada região, vê que os animais estão abandonados, trazem também para a região central, e não sabe o que fazer, e não consegue, não tem condições de castrar esses animais. Então, é uma série de políticas que tem que ser criada em cima disso daí, desse tema, né? Para a gente poder ter um resultado. A gente já teve uma experiência que foi negativa na própria universidade, né? Onde a população acabava descartando, e não só a população, mas municípios da região acabam trazendo animais para cá, ou pessoas da região, não o município como prefeitura, mas a população de outros municípios acaba trazendo para a cidade, porque sabe que existe uma medida de controle populacional, né? Então, esses fatores a gente tem que evitar. Então, o maior controle é a responsabilidade. Se eu sou responsável por aquele animal, eu tenho que zelar por ele, né? E evitar qualquer outro problema que dê, e também que esse animal saia da minha residência, né? Claro, a questão dos gatos é mais difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar nessa questão do controle populacional feito por cada indivíduo, né? Certo. Outra questão que eu acho que é impossível a gente não falar nesse momento é o surto de toxoplasmose que está atingindo a cidade. Então, assim, nessa questão trouxe muita atenção para o consumo da água, né? De cada um. O pessoal começou a ter que ferver a água, tomar água mineral como medida de prevenção. E a questão dos poços artesianos na cidade, como é que fica? É, como surgiu esse surto de toxoplasmose, diversos fatores que podem causar a doença começaram a vir à tona, né? Então, um dos pontos que a gente está batendo em cima é a questão dos poços artesianos também, né? Porque a gente tem uma gama bastante grande de poços instalados no município, alguns deles estão contaminados, porque a população, ao invés de encerrar o poço, né? Parar de utilizar aquele poço, utilizou como fossa, né? Isso acontece bastante. Condomínios acabam trazendo essa água, ou captando essa água do poço artesiano e misturando a água tratada, né? Então, esses controles estão meio dispersos na questão da própria população. Então, muitas vezes, tentam usar o poço artesiano para reduzir o consumo, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, a partir do momento que tu começa a usar o poço artesiano e utilizar o sistema de tratamento de influentes do município, tu acaba burlando o sistema de tarifa, né? Por quê? Porque hoje tu vai ter um volume muito maior para tratamento de influentes e tu não vai ter um custo para suprir aquele tratamento do efluente. Então, por isso que a taxa de esgoto, ele é proporcional ao consumo de água. Então, quando tu não é medido o teu consumo de água, tu acaba burlando o sistema de controle, né? E também tem a questão da contaminação desses poços, né? Quando tu mistura a água tratada com a água do poço artesiano, tu pode trazer uma série de doenças e espalhar para a população, né? Então, é importante ter um controle bastante grande desses poços, ter o cadastramento desses postos junto ao sistema estadual, né? Que é o CIOLT. Então, é uma obrigação do proprietário do poço artesiano ter esse cadastramento e isso vem sendo cobrado não só pela prefeitura, mas também pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e FEPAM, né? Que é a Fundação Estadual. Gerson, hoje nós falamos bastante sobre o lixo, o descarte correto desses resíduos sólidos. Quando se fala em lixo, não se pode deixar de pensar em consumo consciente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua opinião sobre isso, né? Todo consumo gera um impacto para o meio ambiente. É. Hoje, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Hoje, qualquer equipamento que a gente usa, né? A minha roupa, a tua caneta, todo esse material, na hora da produção, ele gerou um impacto. Não só na hora da produção, mas desde a captação dos recursos, né? Para a fabricação daquele material, ele gerou todo um impacto, né? Teve uma cadeia de impactos, né? Até tu obter o produto, né? E esse produto, quando se torna inservível ou que ele não tem mais uso, ele acaba virando um resíduo. Então, a redução do consumo é extremamente importante. Por quê? Eu vou estar deixando de impactar mais ainda o meio ambiente, né? Tanto com a produção do resíduo ou como também a redução da produção daquele material. Então, é bastante importante a gente pensar muito antes de comprar. Não só ser movido àquele impulso, né? Consumista que hoje a gente está rodeado. Hoje, quando tu abre uma página da internet, tu tem várias propagandas. E muitas vezes a gente acaba até, quando vai no mercado ou vai numa loja, tu vai comprar um determinado item e tu acaba comprando muito mais e aquele item acaba ficando parado ali, né? Tu já tinha na tua residência e o antigo tu acaba botando fora, sendo que ele estava em uso. Então, é importante isso daí porque tu tem toda uma cadeia que tu impacta. E também a questão da separação dos resíduos, que é muito importante, né? E a questão da destinação adequada. Hoje, no município ainda, a gente não tem uma coleta efetiva, mas a gente tem associações que trabalham com a coleta, que é importante ressaltar o trabalho delas, né? Ela tem uma associação que trabalha com a coleta e tem outras que recebem esse material. Então, os restaurantes hoje, se tu for pensar, vamos pegar uma cadeia de restaurantes dentro do município. Hoje, grande parte dos restaurantes acaba destinando a garrafa nos contêineres do município, que não pode. Eles deveriam dar o destino adequado para esse material e temos associações que recebem e empresas que recebem esse material. Então, é importante ressaltar que um quilo de vidro, né? Acaba virando um quilo de vidro, entende? Quando tu faz a reciclagem desse material. Então, embora o município não tenha uma coleta seletiva, né? Na região, ao domicílio, vamos dizer assim, porque é de responsável do município, somente a coleta domiciliar. Mas as empresas já podem fazer seu trabalho de destino adequado, né? Outras empresas, órgãos públicos também podem trabalhar de forma adequada com o destino desse resíduo, né? E não ficar só esperando o poder público na implantação de um sistema de coleta seletivo. Certo. Gerson, voltando um pouquinho para o âmbito doméstico, né? Tem muitos móveis que não tem como ser recicláveis, né? Então, seria a questão dos inservíveis. Então, o que a prefeitura faz em relação a esses inservíveis? Ou o que que... Na verdade, eu tenho um móvel que eu não tenho mais para onde... Não tenho como doar para ninguém, porque ele já está ruim, né? O que eu devo fazer? Para onde eu ligo? Para onde eu encaminho esse material? É, hoje esse é um dos problemas bastante grandes dentro do município, né? É um dos únicos itens que a gente ainda não tem um destino, né? Embora tenha algumas empresas que trabalham com resíduos da construção civil que tem a carga mista, né? Que muitas vezes o pessoal coloca móveis e é recebido lá e lá eles fazem a descaracterização. Então, hoje é um item que a gente não tem um destino adequado, né? Dado pelo município, né? Então, a gente não tem um sistema de coleta desses materiais. E hoje, até no nosso site, se tu for pesquisar, o único item que tem é com uma empresa privada que tu contrata uma caçamba, que eles têm a carga mista, que ali vai diferentes tipos de resíduos, né? Então, a gente está trabalhando, hoje tem uma equipe formada na Secretaria do Meio Ambiente que está estudando todos os contratos das empresas, né? De destinação de resíduos e dentro desses contratos vem a possibilidade de o que se pode aditivar, né? Nesses contratos e posterior a isso, não podendo aditivar alguns serviços que melhore o descarte de resíduos, a gente vai ter que fazer a contratação de alguma empresa, né? Que trabalhe com a descaracterização desses equipamentos, né? E também até a possibilidade da implantação de uma coleta seletiva e também de alguns pontos de coleta, né? Voluntário, que são os PEVs, né? Onde a população pode descartar uma quantidade pequena de resíduos, né? E daí a Prefeitura dá o destino adequado, né? Então, tudo isso está sendo estudado por esse grupo. Esse grupo foi formado há um mês dentro da Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente viu a necessidade de tu trabalhar com um foco maior nessa questão dos resíduos, né? Porque é um problema geral não só do nosso município, a gente tem um grupo também que trabalha com os municípios da região central aqui, que a gente troca informações sobre o que está sendo feito em cada município, né? E a gente viu a importância desse grupo ser formado dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente para a gente dar um resultado melhor para a população, né? Certo. Gerson, nós vamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que tu desse, assim, brevemente, umas dicas de prevenção de doenças, sobre tudo que a gente foi falando ao longo do programa hoje, para a população, né? Para a população se engajar e não deixar que as doenças se proliferem, né? Por falta de cuidados mínimos. É, hoje a gente tem que focar nesses itens que foi mencionado da própria política de saneamento, né? É a correta destinação do desgoto, né? Verificar se a sua... Na frente da sua residência existe a rede e verificar se a sua residência está com uma ligação correta, né? Em locais que não tem a rede, fazer o sistema de tratamento preventivo, né? O sistema alternativo de tratamento. A separação do lixo é fundamental, né? Porque hoje a gente tem famílias que vivem desse lixo seletivo, né? Então, mesmo o município não tendo essa coleta domiciliar, né? Então, é importante que a população faça a sua parte, continue fazendo a separação e dê o destino adequado para os outros tipos de resíduos, né? Eletroeletrônicos e resíduos da construção civil e linha branca. Ainda dentro da questão, o cuidado com os nossos cursos hídricos, que é fundamental. Evitar o descarte de resíduos em cursos hídricos, né? A gente tem um cuidado com a mata ciliar também, que é importante para evitar alagamentos e enchentes. E tu sabe que áreas de alagamento são áreas suscetíveis a doenças, né? E áreas onde o resíduo está em contato com a água também acaba tendo um risco maior de doenças, né? Então, são vários fatores que a gente deve levar em conta e os cuidados básicos com a água, né? Que esse é fundamental também, que é a água que a gente ingere, que a gente precisa, né? Para a nossa sobrevivência e também na lavagem dos alimentos, né? Eu acho que o alimento também é fundamental para a gente evitar uma série de doenças. Então, a gente ter o cuidado de onde a gente está comprando, sempre observar, principalmente em carnes, né? A inspeção municipal, ter o carimbo da inspeção municipal, né? Então, essas questões são bastante importantes a gente seguir como uma regrinha para evitar várias doenças, né? Que são do nosso cotidiano. Então, Gerson, muito obrigada pela tua presença hoje no Câmara Entrevista. Acredito que conseguimos esclarecer um pouquinho para a população, né? De que cuidados básicos no nosso dia a dia podem fazer a diferença na prevenção de doenças. Muito obrigado, Câmara. Então, o Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí